Olá, eu estou aqui no meu consultório de desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais e transtornos do aprendizado. É aqui que eu atendo todas as crianças, de todas as idades. Eu costumo dizer que algumas crianças vêm aqui em idades muito diferentes e o que muda realmente é a idade que a criança chega. Algumas crianças vêm aqui bem jovens, bem pequenas, na terra infância até os 11 anos de idade mais ou menos, bem crianças. Outras vêm já aos 12, 13 anos na pré-adolescência. E outras crianças chegam aqui aos 14 até os 17 anos na adolescência. Outras chegam no consultório dos 18 em diante, já adultas e algumas até idosas. E eu costumo dizer que eu cuido de crianças desde a época do magistério, ali pelos anos 2000, eu cuidava já de crianças na escola e no consultório. E desde lá então eu venho cuidando da criança interior de cada pessoa. E eu queria perguntar pra você, você tem cuidado com carinho, com amor e com acolhimento a sua criança interior, porque isso faz toda a diferença. São crianças interiores dentro de cada um de nós que viveram experiências ao longo da vida, que bem cuidadas com amor, carinho e acolhimento, que irão construir uma pessoa saudável em qualquer idade que ela estiver. Na infância, na adolescência, na fase adulta e até na velhice. Então é importante que você cuide da sua criança interior. Se você precisar ajuda nesse sentido, entre em contato comigo. Meu nome é Darco Souza, meu site é www.darkosouza.com. Lá você tem várias informações sobre meus trabalhos e várias técnicas que utilizo. E você pode vir a esse consultório pra eu atendê-lo ou até online se você precisar, estiver mais distante dos locais onde eu atendo. Vai ser uma honra atender você. Você é uma pessoa muito especial e você pode se tornar uma criança, em qualquer idade, muito saudável. Cuide da sua criança interior. Isso fará toda a diferença em todas as áreas da sua vida. Um grande abraço e seja sempre bem-vindo.